o a falta a falta a falta a caixa a a a a tia entrou a tia fala a falta de cada vez a educação cara a gente se o cara chamado pico eu já morri o 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